Na adolescência, quando começou a militar já no movimento estudantil, o Michel Lovie, que era muito influenciado por seu irmão, foi apresentado a uma figura que vai ser importantíssima na trajetória dele, que é o Paul Singer, outro judeu oriundo do leste europeu, um pouco mais velho que ele, que é simplesmente a figura que vai apresentar Rosa Luxemburgo para o Michel Lovie. E vai ser uma pensadora que vai ser importantíssima para a trajetória, para o pensamento do Michel Lovie até o final da sua vida. E que naquele momento vai ter um impacto muito grande. O Michel Lovie vai participar, ao lado do Paul Singer, da criação de uma pequena organização, e ao lado do Dermínio Saqueta, que vinha de uma ruptura com a tradução trotskista, de uma pequena organização que a gente poderia designar como luxemburguista, que é a Liga Socialista Internacionalista, que foi fundada em 1956. Essa pequena organização, que nunca superou a barra dos 20 militantes, foi interessante porque nela havia já uma tentativa de um marxismo, ou de formulação de uma perspectiva de uma esquerda anti-partido comunista, por fora do Partido Comunista, e crítica em relação às visões etapistas do Partido Comunista, de que era preciso desenvolver uma etapa democrático-burguesa para se depois pensar na Revolução Socialista, tendo em vista que o Brasil era um país atrasado, etc. Todas as formulações que a gente conhece do Partido Comunista. Mas, ao mesmo tempo, não era vinculada à tradição trotskista. Então, era uma organização bem singular, que, de certa forma, fala muito sobre a singularidade também da trajetória do Michel Lovie. E boa parte daqueles que estavam nessa organização, menos o Hermínio Saqueta, que preferiu não se juntar à empreitada, vão fundar a Polope. Aí já, com a participação também do Rui Mauro Marini, dos irmãos Sader, Emir e Eder Sader, os quais foram recrutados pelo Michel Lovie. E a Polope também vai ser outra organização, ainda que a gente não possa dizer que ela tenha sido uma organização propriamente luxemburguista, mas vai ser também uma outra organização, que, apesar de pequena, vai ser muito importante do ponto de vista teórico e intelectual, na crítica que vai fazer às elaborações do Partido Comunista e também de algumas correntes trotskistas, mas, sobretudo, em relação ao Partido Comunista. Então, essa, digamos, essa trajetória militante do Michel Lovie é muito importante, porque é aí que ele vai tomar contato com a figura de Rosa Luxemburgo. Simultaneamente a isso, ele vai escolher o curso de Ciências Sociais para fazer, quer dizer, quando perguntado por que o curso de Ciências Sociais, ele diz, para mim, um jovem que se considerava socialista, a sociologia de Ciências Sociais era o que de mais perto eu via. Ou seja, inclusive, a escolha acadêmica dele foi pautada, no primeiro momento, por suas opções políticas, por sua militância política. E na universidade, colega de figuras que depois se tornaram também muito importantes, como Francisco Velfort, Roberto Schwarz e Gabriel Bolaf, por exemplo, também vai ser um momento muito importante na sua formação, ao lado dessa formação, digamos, política. Vai ser na universidade, por exemplo, que ele vai conhecer a figura do Lucien Goldman. E o Lucien Goldman vai ser importantíssimo para o Michel Lovie, do meu ponto de vista, pela seguinte razão, ele vai abrir uma perspectiva, ao mesmo tempo, marxista e sociológica, que ao mesmo tempo mantinha uma perspectiva marxista que o jovem socialista, que se considerava socialista, queria manter naquele momento, mas vai abrir uma perspectiva de que esse jovem também tenha, digamos, uma carreira acadêmica, o que pesquisar na academia. O Goldman é um pouco o que abriu essa perspectiva para o Michel Lovie. E não vai ser à toa que, terminado a graduação, depois de ter trabalhado em São José do Rio Preto, dando aula por um ano como assistente de sociologia na faculdade de São José do Rio Preto, que ele vai pedir uma bolsa, vai conseguir essa bolsa e vai fazer o doutorado na França, exatamente com o Lucien Goldman, a partir de 1961. E vai ser um doutorado sobre o quê? Sobre a trajetória do jovem Marx, a teoria da revolução no jovem Marx, segundo o livro que foi publicado pela primeira vez em 1970, que tem diversas edições, foi publicado em vários países, em várias línguas do mundo, e que é Boitempo, vem de reeditar também alguns anos atrás. Esse livro é muito interessante, porque ele mostra claramente essa dupla influência, dupla inspiração para o Michel Lovie. De um lado, do ponto de vista mais acadêmico, mais metodológico, a figura do Lucien Goldman, quer dizer, a tentativa de entender a construção das ideias, no caso, a formação do que a gente veio a conhecer como marxismo na obra do próprio Marx, em relação com o contexto histórico, com as visões de mundo em disputa na época, com as lutas sociais que aconteciam na época. Ou seja, traduzindo, Michel Lovie vai tentar entender a trajetória do jovem Marx, lendo os seus textos, entendendo as suas leituras teóricas, filosóficas que ele vai fazendo, mas também entendendo tudo isso em conjunção com o contexto histórico, político e social da época. Porque esse contexto é tão determinante quanto as suas leituras teóricas. Por exemplo, Michel Lovie vai mostrar como o contato do jovem Marx, do jovem, ainda um comunista filosófico, pouco especulativo, como o contato com o movimento operário parisiense, vai ser decisivo para que o Marx consiga, através da categoria da praxis revolucionária, superar algumas antinomias que o jovem Marx até 43, 44 ainda tinha. Que eram as antinomias entre objetividade e subjetividade, etc. Entre valores, juízo de valor, juízo científico, etc. Entre ciência e revolução, entre ciência e política, etc. Vai ser a partir de 1945, na trajetória do Marx, que o Marx vai conseguir dar esse salto dialético, digamos. E esse salto só foi, ele só conseguiu dar esse salto exatamente, não apenas pelas leituras de Hegel, Farber, etc, etc, que ele fez, mas também pelo contato que ele teve com os movimentos operários que estavam na prática resistindo ao nascente capitalismo. Então, isso foi importante. Isso abre um flanco por onde a gente pode compreender a segunda influência da tese, que é a influência mais propriamente política, que é a influência da Rosa Luxemburgo. Exatamente porque ao mostrar que para o Marx foi muito importante o contato com o movimento operário, e que foi muito importante a categoria da praxis revolucionária para ele superar essas antinomias que ele ainda tinha quando jovem, essa perspectiva vai ganhar uma dimensão bastante luxemburguista com a ideia de que são os trabalhadores a partir de sua própria praxis que podem realizar a emancipação. Ou seja, toda emancipação é necessariamente uma auto-emancipação, senão ela não será. Ela será uma auto-emancipação ou não será? Na medida em que é através de sua praxis que os trabalhadores fazem, inclusive tomam consciência através de sua experiência prática digamos, da sua situação dentro do sistema capitalista e tomam consciência, digamos, das possibilidades de superá-lo. Ainda que, quer dizer, a transição de um momento para o outro, as mediações que a gente pode colocar aí são discutíveis, são coisas que podem ser debatidas. Mas a ideia central é essa, da auto-emancipação, da ideia que através da praxis que o homem muda a realidade objetiva e mudando a realidade objetiva, muda a si mesmo. simultaneamente, numa espécie de circularidade dialética, que também está presente em Goldman, que também está presente em Lukács e está presente do ponto de vista político em Rosa Luxemburgo. E não à toa, uma das influências para a leitura da Rosa Luxemburgo, realizada pelo Michel Lovie, vai ser os capítulos, os ensaios dedicados a ela, a Rosa, pelo Lukács em História e Consciência de Classe. Então, essa tese, de certa forma, vai ser uma síntese mais do que foi a trajetória do Michel Lovie aqui no Brasil e no começo dela em Paris. Ele termina a tese em 1964 e como a família inteira dele, a mãe e o irmão, tinham se mudado para Israel, na tentativa de participar da construção do Estado de Israel, o irmão dele era um sionista de esquerda. Michel Lovie terminou a tese na França e partiu para Israel, onde ele chegou a ser professor na Universidade de Tel Aviv. Em 1968, por uma briga política com o diretor do departamento, ele é, de certa forma, convidado a se retirar da universidade, recebe um convite para lecionar em Manchester e depois, a partir do final de 1969, 1970, volta definitivamente em Paris, onde ele vai se estabelecer e onde ele está estabelecido até hoje. E onde ele vai realizar, na década de 70, a sua segunda tese de doutorado, que é exatamente sobre essa outra figura que está ali atrás das influências tanto do Goldman quanto da Rosa e que foi uma das principais também influências do Michel Lovie, que é a história e consciência de classe. Então, ele vai estudar quem é exatamente a trajetória, assim como ele fez com o jovem Marx, ele vai estudar o jovem Lukács, mostrando como na trajetória do jovem Lukács, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, ou seja, a participação na Revolução Úngara, inclusive como ministro, ministro da Educação, e tudo isso, e o próprio impacto que a Revolução Russa teve em 1917, como tudo isso vai levar o Lukács à síntese que ele vai fazer em história e consciência de classe, cuja principal categoria, para o Michel Lovie, ao lado do ponto de vista da totalidade e da questão do ponto de vista do proletariado, é a ideia de praxis revolucionária também. Então, veja como há uma coerência no desenvolvimento do pensamento do Michel Lovie até o final da década de 70, como essa coerência vai ser mantida quando ele descobre o Benjamin, quando há todas as transformações históricas da virada para os 80, com o declínio da esquerda política e do marxismo na Europa, ele não vai romper com essa visão lukashiana, luchimbunguista. Mas ele vai dar a essa visão uma perspectiva mais problematizadora através da figura do Benjamin, que vai permitir a ele refletir de uma outra forma tanto a influência goldmaniana, que não vai se perder, tanto a influência luchimbunguista, que não vai se perder, muito pelo contrário, em certa medida, à beira dos 80 anos, ele continua sendo luchimbunguista, e também não vai se perder a perspectiva lukashiana, ainda que essa perspectiva lukashiana seja complementada cada vez mais pela perspectiva benjaminiana. Até esse momento, há uma coerência muito forte do Michel Lovie em torno dessas três figuras. Goldman e Rosa Luxemburgo, Goldman do ponto de vista mais metodológico, Rosa Luxemburgo do ponto de vista mais político, e de fundo dessas duas figuras, a figura do Lukács, daí essa tríade, digamos assim, há uma coerência muito forte. Com as transformações do final da década de 70, e com, simultaneamente, a descoberta do Walter Benjamin e a entrada dele nos estudos, no grupo de sociologia e da religião, ele vai mudar um pouco a forma de entender esses autores, tanto Lukács, quanto Goldman, quanto a Rosa, mas em nenhum momento vai romper com essa tradição, ou com essa tríade que marcou tanto a sua formação até a final da década de 80. Ao contrário, o Benjamin vai permitir com que ele leia esses autores de uma forma renovada, de uma forma atualizada. O Benjamin vai permitir para ele, por exemplo, reler com outros olhos o Goldman. O Michel Lovie, até então, tinha lido mais o Goldman do ponto de vista metodológico, tentando entender o Goldman mais como um autor que dava alguns elementos marxistas, metodológicos, para se estudar, por exemplo, as ideias ou intelectuais, para fazer uma sociologia dos intelectuais, entre aspas, uma sociologia marxista dos intelectuais, uma sociologia marxista das ideias. E, após a descoberta do Benjamin, é que ele vai redescobrir que o Goldman também era um sociólogo da religião, que também há elementos do Goldman, por exemplo, o seu célebre estudo sobre a visão trágica de mundo, que podem ser, digamos, resgatados de um ponto de vista benjaminiano, de um ponto de vista romântico, revolucionário, como ele vai desenvolver também. Ou seja, o Benjamin ajuda ele a reler os próprios autores que vão continuar sendo uma influência sua. No caso do Lukács, vai sair de cena um pouco aquele proletariado um pouco mitificado, que é a resolução sujeito-objeto da história, e vai entrar em cena cada vez mais a figura benjaminiana dos oprimidos, que engloba não só o proletariado no presente e os outros grupos oprimidos do presente, mas também, eventualmente, oprimidos, aqueles que foram oprimidos no passado e cujo resgate e rememoração são importantes para se lutar para um outro futuro. Quer dizer, o Benjamin tem uma passagem muito interessante nas teses sobre o conceito de história, que ele diz que mesmo esses mortos, esses oprimidos que estão mortos, não estarão em paz enquanto o inimigo continuar vencendo. E esse inimigo continua vencendo até hoje. Ele disse isso em 1940, por volta. A gente pode dizer que esse inimigo ainda está vencendo, que faz com que seja mais atual do que nunca o resgate dessa tradição revolucionária do passado. Então, quer dizer, o Benjamin vai remodelar a visão que o Michel Louvi vê, inclusive, do próprio Lukács, da ideia da subjetividade revolucionária. E o mesmo, no caso da Rosa Luxemburgo, vai ficar mantida a ideia de uma auto-emancipação dos trabalhadores, a ideia de que é na praxis que os trabalhadores e os oprimidos em geral superam as suas condições, transformam as condições objetivas e superam a sua própria e transformam a sua própria subjetividade, melhor dizendo, essa ideia vai ser mantida, mas também vai ser entendida de uma forma mais problematizada e menos voluntarista, digamos. Vai ser entendida de um ponto de vista, digamos, articulado a um certo pessimismo benjaminiano. Esse otimismo que é próprio da Rosa Luxemburgo, essa crença, essa aposta nas massas, na atividade autônoma das massas, o Michel Lovie mantém ela. Essa perspectiva otimista, esse otimismo antropológico, como disse a propósito do Michel Lovie o Enzo Traverso, ela se mantém, mas ela se articula cada vez mais com o pessimismo benjaminiano. Então veja como na trajetória do Michel Lovie há uma coerência muito forte, mas há um ponto de inflexão, que é um ponto de inflexão benjaminiano e é um ponto de inflexão que vai fazer com que essa coerência que se dá até a década de 70 seja reposta, reafirmada, mas um novo contexto, um contexto que vai ser aquele do desenvolvimento da mundialização liberal, que vai ser um contexto marcado pelo declínio do movimento operário clássico, pelo declínio da esquerda política revolucionária clássica e que, portanto, impele ao conjunto dos intelectuais críticos marxistas a uma reflexão renovada, digamos, ou atualizada. E o Benjamin vai aparecer para que ele retome todo esse caldo de cultura num contexto outro, num contexto do tempo de agora. Então que esse passado venha no presente, mas venha naquilo que ele tem de atual, que ele tem de contemporâneo. Esse é um ponto de vista benjaminiano seguido à risca por Michel Lovie. A ideia de um marxismo weberiano, tal como entendido por Michel Lovie, é uma apropriação dialética marxista, digamos assim, de alguns elementos do diagnóstico weberiano da modernidade. Ou seja, é muito mais um marxismo influenciado por Weber, ou influenciado por alguns elementos do Weber que seriam, na ótica do Michel Lovie, mais críticos à modernidade. do Michel Lovie.